Tongo Bango e Carambé Tongo Bango vivia na beira de uma praia selvagem, onde cresceram árvores magníficas, cheias de frutos maravilhosos, com cores bonitas e muito saborosas. Eram árvores enormes e algumas tinham troncos ocos, onde em um deles, Tongo Bango vivia fresco e protegido. Carambé vivia na água e os dois amigos passavam os seus dias de uma forma agradável. De vez em quando, Tongo Bango apanhava uma fruta madura e doce e atirava ao amigo que adorava o sabor deste prato original. Um dia, enquanto Carambé falava com Tongo Bango, ele lhe disse de repente Mostra a mim a tua amizade todos os dias. Me faz companhia e partilha generosamente comigo os frutos das árvores que não consigo alcançar. Vem cá para a água e te mostrarei a você como o meu mundo é maravilhoso. A água, querido amigo tubarão, respondeu o gorila Tongo Bango, não é exatamente algo para mim. Mas o tubarão, sem desistir, insistiu. Venha logo, vou te levar atrás de mim. Não há o que temer. Dessa forma, chegaremos à ilhota que podemos ver à distância. Flores maravilhosas crescem nela, onde vivem abelhas muito trabalhadoras. Estas abelhas produzem um mel bem perfumado e guardam-no em pequenos cestos com canas tecidas com toda delicadeza. Podemos comer à vontade. Há também um belo palácio de Madre Pérola na ilha, onde vive o rei Lirta, senhor da água. O rei tem o rosto de um homem e o corpo de um peixe e pode viver no fundo do mar ou em terra à vontade. Tongo Bango foi seduzido pelo convite e finalmente aceitou. Escalou um grande tronco que nadou no rio e daí saltou para a costa de Carambé. Sentou-se o melhor que pôde sobre o corpo escorregadio do seu amigo e tentou superar o medo e a desconfiança que sentia em relação à água. O tubarão se animou e descreveu as coisas extraordinárias que o aguardavam. Finalmente, foi até que o seu amigo disse. Querido Tongo Bango, o rei Lirta está muito feliz por te ver. Feliz? Pergunta o gorila. E por quê? Se nem sequer me conhece e quem sabe pode até me achar antipático. Caro amigo, o rei não se importa com isso. O coração de um peixe bate em seu peito e ele precisa do coração de um mamífero como você para viver muito tempo. O sangue do Tongo Bango congelou literalmente nas suas veias. Foi uma armadilha. Agora foi explicada toda a simpatia de Carambé, todos os seus carinhos e sua tenacidade em convidá-lo a dar um passeio na água. Ele queria arrancar-lhe o coração para dar ao seu mestre. Felizmente, Tongo Bango tinha não apenas um coração, mas também um grande cérebro. Somente uma estratégia inteligente poderia salvá-lo. Ele pensou muito por uns momentos e depois disse. Querido Carambé, agradeço a tua lealdade ao rei Lirta. A vida dele é muito preciosa e certamente vale o meu sacrifício. Mas, caro amigo, por que não me disse antes que precisava do meu coração? De certeza que os meus pelos e as minhas pernas não vão te fazer bem nenhum. Claro que não. Mas por que diz isso? Ah, devias ter me avisado antes? Continuava Tongo Bango abanando a cabeça. Se tivesse dito, não terias vindo? Bem, está enganado. Eu teria vindo de qualquer maneira e não estaríamos nesta situação difícil agora. Saiba que não carrego meu coração comigo. O que vosso rei tanto precisa? Quando vou a lugares distantes, deixo sempre em casa, bem escondido. Por que receio que esteja enferrujado? Carambé, surpreendido pela surpresa, perguntou-o imediatamente. O que você vai fazer? Você diz isso para salvar a sua vida. Não, não, não. Acredite em mim. Tongo Bango respondeu. Lamento muito não ter o meu coração comigo e ofende-me que duvide das minhas palavras. Seja como for, leve-me ao rei Lirta. Eu lhe direi que me mate e coma meu coração. É pior para ti e para ele quando não encontrar nada. Carambé foi logo domesticado e perguntou. Quando eu te levar à terra, você pegará o teu coração e voltará comigo? Tongo Bango sentiu-se feliz. Estava quase seguro, mas escondeu muito bem os seus sentimentos e disse em voz mais profunda. Se você acha que eu sou mentiroso, leve-me ao rei agora. Bem, eu acredito em você. Eu acredito em você, continuou Carambé. Me prometa que depois que pegar o teu coração, virá até mim para que eu te leve ao rei Lirta. Pode contar com isso, respondeu o gorila. Então Carambé virou-se na água e começou a nadar impacientemente até a praia onde Tongo Bango vivia. O gorila ficou muito calmo e assim que o tubarão se aproximou da costa, pulou com todas as suas forças para chegar até lá. Ei, gritou o tubarão, volte depressa. O meu mestre está à tua espera e já é tarde demais. Não se preocupe, respondeu Tongo Bango. Terei todo o gosto em deixar o teu rei feliz. Então ele virou-se rapidamente, desapareceu nas copas das árvores. Carambé esperou um momento sem se preocupar. Mas quando viu que minutos passados eram muitos e que Tongo Bango não voltara, começou a ficar nervoso. Tongo Bango! Chamou o tubarão. Onde você está? Silêncio total. Carambé sentiu a raiva sair de seus olhos e penetrar no resto do seu corpo. Mentiroso, trapaceiro, desleal. Eu nunca deveria ter acreditado em você, gritou o tubarão com os olhos cheios de ódio. Do alto de uma árvore veio a resposta de Tongo Bango que disse ao tubarão em tom seco e irônico. O que você teria feito no meu lugar? Diga-me. Ó meu doce e confiável amigo. Carambé se sentiu derrotado, mas não quis se render e resolveu tentar o gorila com outro truque inteligente. Numa voz muito suave, ele disse a Tongo Bango que estava sempre olhando para ele de cima, rindo de seu galho de árvore. Vem, traz o teu coração contigo, mas não é para levar ao rei não. Quero te levar agora para um sítio, um lugar lindo onde vivem belas gorilas. O coração servirá para que você se apaixone por uma delas e faça dela tua esposa. Você é um verdadeiro tolo, disse Tongo Bango. Como você pode pensar que eu vou cair na mesma armadilha pela segunda vez? Não, não que eu não sou a gança. Gança? Que gança? O que a gança tem a ver com isso? O tubarão ficou zangado. O que você quer dizer com isso? Não conhece a história da gança? Eu não, respondeu Carambé. Que era um pouco ignorante, embora tivesse dificuldade em admitir isto. Bem, diz Tongo Bango, então eu contarei a você. Carambé, que estava muito curioso sobre a história, mas não queria admitir por nada, sussurrou. Mas não deixe que eu demore muito tempo. E Tongo Bango começou a contar a história lentamente, até Carambé pegar no sono e dormir. Olá, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!